Música Começamos este tutorial do ArcLine XP não com o interface do ArcLine XP que vocês todos conhecem mas com o interface do ZWCAP um programa que funciona com fecheiros no formato DWG e temos aqui um levantamento topográfico realizado no formato DWG onde temos já curvas de nível previamente desenhadas mas que numa leitura mais atenta verificamos que mudando a vista deste desenho portanto indo aqui a views e colocando por exemplo a vista de frente verificamos que todos os pontos se encontram à mesma cota ou seja, não existem altimetrias neste desenho portanto o desenho visto de cima ele será todo ele plano aquilo que nos vai trazer graves problemas pensamos nós no caso do ArcLine XP porque o ArcLine XP precisa das altimetrias para nós podermos definirmos um terreno então como é que eu posso importar este fecheiro que está no formato DWG no ArcLine XP que está sem altimetrias e transformá-lo num terreno com altimetrias eu começo pelo gravá-lo no ZWCAP e já no ArcLine XP vou criar um novo projeto portanto clico aqui em New Project não vou preocupar com o tipo de edifício que vou importar vou apenas fazer OK e estamos a trabalhar aqui no ArcLine XP num espaço completamente vazio vamos começar por importar o fecheiro no formato DWG vou a File e faço import DWG a partir daqui vou selecionar o meu levantamento portanto que é o meu fecheiro que eu quero importar faço abrir ele aparece-me aqui uma pré-visualização daquilo que lá está se eu quero importar Model Space ou Paper Space qual é a escala portanto cada unidade vai corresponder a 1000 milímetros ou seja, um metro faço OK e faço OK de seguida para ele assumir as coordenadas originais o que é extremamente bom se ele estiver já referenciado que não é o caso e deste momento temos o nosso fecheiro no formato DWG dentro do ArcLine XP esqueci-me de referir um pequeno detalhe que é importantíssimo antes de importarmos o fecheiro DWG no ArcLine XP convém que cada curva de nível corresponda a uma polilinha portanto isto torna-nos muito mais simples de trabalhar no ArcLine XP e é muito fácil fazer isso no ZWK por exemplo com o comando JOIN e dessa forma cada polilinha que aqui está corresponde então peço desculpa cada curva de nível corresponde a uma polilinha o que me facilita o trabalho daquilo que vem a seguir estas curvas de nível estão todas definidas de meio em meio metro o que quer dizer que eu tenho aqui umas curvas de nível mestres que estão aqui a um metro que aparecem aqui aliás temos aqui o caso em que ela aparece interrompida e temos depois a partir daqui daqui para baixo temos 99,5 90 98,5 ou seja a minha altura começa aqui com 98,5 portanto é a primeira curva de nível que eu tenho é exatamente esta e então como é que eu vou gerar o meu terreno no ArcLine XP eu começo dentro dos separadores que aqui estão prefiro aqui ao separador Building vou aqui do lado direito selecionar Terrain faço Create e tenho uma opção que diz Create Terrain from Counter Lines portanto criar um terreno a partir das curvas de nível ele abre-me esta caixa que é que está portanto eu não sei muito bem o que é que eu hei de fazer e tenho aqui uma opção que é que me interessa que se chama Select an Open Chain Open Chain é uma polilinha aberta portanto eu vou selecionar esta opção e ele abre-me esta caixa e eu vou começar por selecionar a primeira curva de nível a tal que tem uma altura de 98,5 clico sobre ela e imediatamente aparece-me esta caixa de diálogo onde ele me pede a altura em metros vou pôr 98,5 faço Enter e ele gera-me a curva de nível vamos passar agora para a seguinte vou selecionar esta portanto 98,5 a próxima será 99 cá está ela a próxima 99,5 e a seguinte será 100 metros simplesmente como a seguinte está interrompida eu vou também selecionar este trame que é que está e ponho também com 100 metros a próxima linha 100,5 metros reparem que eu não tive portanto há aqui uma interrupção na minha curva de nível mas isso não me traz inconveniente ele continua a funcionar corretamente portanto tenho a próxima a 100,5 a próxima a 101 e vou por aqui acima 101,5 102 vamos só ter o cuidado a ver se não há interrupções aqui nas curvas de nível por acaso não há a próxima a próxima 102,5 aliás é aqui que eu tenho que ver se há interrupções penso que sim existe aqui uma de facto vou selecionar também esta ípola também com 102,5 a próxima já vai medir 103 já está uma altura de 103 a próxima 103,5 a seguinte 104 a outra a seguir 104,5 depois temos 105 vamos ver se não há aqui nenhuma interrupção por acaso não existe e a próxima 105,5 faço enter e agora como não tenho mais curvas de nível para selecionar apenas tenho que fazer enter enter e à partida ele terá criado o meu terreno eu digo à partida porque eu não estou a ver aqui absolutamente nada apenas tenho umas curvas de nível que estavam com uma determinada cor e agora ficaram com outra mas se eu agora saltar aqui para a visualização do modelo 3D e clicar neste ícone que é um pequeno martelo ele vai-me refazer o modelo 3D e ele aqui está portanto eu agora já tenho aqui o meu modelo topográfico em 3D perfeitamente definido portanto eu tenho aqui as curvas de nível todas as triangulações portanto a volumetria está toda aqui definida simplesmente tenho aqui alguns problemas primeiro faltam pontos bastantes vamos saltar outra vez aqui para 3D para 2D peço desculpa portanto como só temos uma curva de nível aqui atravessar a estrada faltam-nos imensos pontos aqui ao longo da estrada nós podemos a posteriori adicionar esses pontos com outra ferramenta que nós já conhecemos do Artline XP para isso vamos só aqui outra vez ao menu Terrain Create e vou fazer Create New Point e eu aqui vou-me socorrer dos pontos que existem no meu levantamento topográfico por exemplo ele pede-me primeiro para selecionar qual é o terreno é este que é que está e agora vamos adicionar um ponto por exemplo este ponto que é que está que tem uma altura de 98.65 e ele adicionou vamos adicionar um próximo 98.78 o seguinte nesta extremidade 98.88 e assim sucessivamente vamos enriquecendo o nosso terreno não tenho que fazer isso tudo de uma vez 98.89 e 98.82 vamos só mais dois 98.67 98.60 98.57 e 98.57 faço ok enter enter e como puderam ver aqui eu vou aqui ampliar mudar como puderam ver ele ampliou-me o meu terreno adicionando no modelo 3D todas as altimetrias que me estavam a faltar e eu deste modo cada vez mais tenho o meu terreno corretamente definido portanto agora bastava-me fazer a mesma operação para o lado de cá e praticamente tinha o levantamento todo o topográfico todo em 3D feito no arcline XP E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto